Vem me ensinar como se ama Vem me faz feliz em minha cama Diz pra mim que eu te deixo louco Te desejo, meu amor Quero você num longo beijo Diz pra mim que eu te deixo louco Te desejo, meu amor Quero você num longo beijo Amor e loucura Amor e loucura, amor, amor Amor e loucura Amor e loucura, amor, amor Sinto-me presente em sua mente Sombra que se faz além do dia Pois me queima ardentemente Um sentimento aceso Meu amor, quero você num longo beijo Pois me queima ardentemente Um sentimento aceso Meu amor, quero você num longo beijo